Talvez uma época da minha vida mais religiosa foi quando eu tinha uns 15 anos, era o futebol e passava muito pela palaça do patriarca e naquela igrejinha que tem ali eu frequentava demais, ia fazer algum trabalho, alguma coisa e parava ali e ficava muito tempo lá agradecendo, pedindo coisas ou conversando comigo mesmo assim. Talvez não faça mais isso hoje, mas ali é um lugar que marcou bastante pra mim, que eu já passei por muita coisa.